É jovem, pra quem não entendeu ainda como joga o Densha de Go atualizado com o patch para o idioma inglês no Nintendo 64 Basta atualizar o seu cartucho overdrive com a última versão do Krix, meu jovem Aí você vai ter o SIC, que é responsável pelo funcionamento desse jogo Estamos aqui no Nintendo 64, chamando Densha de Go, meu jovem O ferrorama do Nintendo 64 Vamos de trem, meu jovem Um jogo que você é maquinista E como maquinista, você obedece as leis, as regras, os comandos, as sinalizações O tempo de entrada dos seus passageiros De maneira que você pode sair assim que o sinal ali demonstrar que todos os passageiros já estão dentro do vagão Estou levando a composição Composição estacionada lá, plataforma, sentido, moca Conduzirá passageiros até Francisco Morato É, meu jovem Ele vai me dando a ideia de velocidade Onde eu tenho que sinalizar, onde eu tenho que buzinar E eu vou fazer uma parada na próxima estação A estação Tamashi Tamashi Station Que está chegando, está a um quilômetro E aqui ele já me disse que eu devo diminuir um pouco a velocidade Tenho que chegar em torno dos 50 km por hora Nesta parte aqui Se não acontece isso Está um pouco mais rápido do que devia, meu jovem E aqui nós temos uma área de viadutos e tudo mais Pronto, agora consegui a velocidade Vamos continuar Procedendo Posso até subir um pouquinho aqui a velocidade agora A velocidade de 50 km foi para 75 km E agora chegamos na estação E eu vou freando a composição, meu jovem Para parar Quase, meu jovem Quase, passei 11 metros É, meu jovem Mas é isso que é legal no jogo E aprendendo a controlar a composição E se divertindo com o deixa de go Ferrorama do Nintendo 64 É, meu jovem Você jogando isso aí no seu emulador Cuja alteração está na descrição Ou no seu cartucho overdrive Como eu já disse aqui o que tem que fazer Você se diverte, meu jovem Até a próxima